Vocês pensando que ele caiu, mas não, só tava a apanhar o balanço O blog vai regressar, eles tentaram, provocaram Moreno chegou, vou lhe sacarrar Moreno chegou, vou lhe sacarrar Dá uma correre, dá uma correre, dá uma correre Vem aqui, dá uma correre, dá uma correre Vem aqui, dá uma correre, dá uma correre Vem aqui, dá uma correre, dá uma correre Não acorre Não acorre Não acorre Não acorre Nigga vencou da maneira que eu drogo Vinte comigo tá pedindo socorro Eu que sou malandro juro não socorro Eu a cantarei pra quem for do socorro Nunca mais andei juro nigga socorro Nigga me odeia mas eu não me importo Se pra lhe vencer juro to disposto Esses niggas estão tentando me dar cabelo Moreno reta só pra lhe dar posto Vocês são pacos por isso do posto Não sou do Petro mas sim do da gosto Dá uma feia juro nigga não gosto Mas me pergunto porque que não gosto Se também tem gosto quando to pausado eu só pego no posto E a baby me diz que faz o teu propósito Moreno reta sempre no posto ataque Esses niggas já sabem que sou crack Só levam queda tipo sou judô Que eles já terão conta que um rajo pissoca quando to nervoso Mas baby me acalma com beijo da boca Tento reclamar e ela descala a boca Esses niggas estão tentando competir Pior que sou king e não to nem aí eles só fazem coro Mas sabem que sem ter medo de mim Vocês nunca vão ser mais do que eu Porque só vou supor que vocês são alunos Niggas com pensamentos de gatuno Eu não sou dado mais mato de cena Sou tipo fogo quem me pega queima Levantes niggas não é problema Agora bebo mudado é sistema Niggas comigo só vão ver poeira Moreno reta bateu sem maneira Polis agarrazi Eles tentaram Eles tentaram Provocaram Provocaram Moreno chegou Polis agarra Moreno chegou Polis agarra Safarra Tão a correr P shortly Tão a correr Não provocaram Tão a correr Tão a correr Tão a correr Vamos a correr Coming a correr Tão a correr Não vou correr, 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 não vou correr. Logo que cheguei todos estão correndo, balavam boi agora estão correndo. Hoje cheguei para me tirar maguma, nunca gostei de puto que me abusa. Bombe puera nessa é minha carreira, são todos puxas na minha peneira. Por isso é que chocou com essa maneira. Tipo sou sacana, mas não tá na mera. Meu beat grito tipo mãe ajuda comigo a uera. Moreno fez, com letra B. Com ligação de mestre. Dita de que é a banda. Somos nós, o gueto venceu. Eles tentaram, provocaram. Moreno chegou. Espanha.